Fala galera, Vagabos aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar o resultado da votação que eu criei alguns dias atrás para vocês escolherem as melhores skins desse novo passe de batalha, né, e lembrando que na votação eu coloquei as 7 skins do passe e mais o Gatuno, né, que é a skin extra da temporada, já que ele foi revelado pra gente logo no início, nada mais justo do que ele participar da votação também. Quero agradecer, né, a todo mundo que participou da votação, mas antes de eu falar então o resultado, eu quero falar da Stealth, mano, se tu tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth, o site dele está aqui na descrição do vídeo, e se você usar o meu cupom VAGABS, ainda ganha um desconto na compra do seu produto, dá uma olhadinha lá, manos, os controles são muito lindos mesmo, e além disso ainda te ajudam na gameplay, então não perde tempo e dá uma conferida. E, manos, olhem só, pra começar então, né, falando a skin que ficou na 8ª posição, ou seja, a menos votada por vocês, que acho que muita gente já imagina que é o Armando Metralha, que teve no total 221 votos. Bom, tipo assim, o Armando Metralha já tava, né, no mapa na temporada passada, ele era um chefe, ainda tá, né, no mapa, e ele foi lançado agora no passe, eu já imaginava, né, que não ia ser uma skin que ia agradar tanta gente, por quê? Na temporada passada foi meio que vazado que a skin dele poderia ser lançada, até mesmo sendo uma skin do clube, e muita gente não ficou muito animada com essa ideia, acabou que não veio no clube, né, e sim, nesse novo passe aqui da temporada, e muita gente também não gosta dele, né, porque, porque ele é um personagem grandão, tá ligado? Todo mundo já percebeu que a comunidade prefere personagens mais fininhos, né, tipo skins femininas, a galera curte muito, personagens masculinos, assim, não tão grandes, geralmente não são tão adorados pela comunidade, dá pra ver já esse padrão, né, E o Armando Metralha, né, acabou se encaixando ali, por isso, não teve tantos votos, mas eu vou falar a minha opinião, mano, ele ficou muito melhor do que eu imaginava, na minha opinião é que James caprichou, tipo, nos estilos dele, os itens do conjunto eu achei bem legal também, mas, né, realmente não tem como salvar muito a skin ali, né, acabou ficando na última posição aqui de qualquer maneira. E, bom, com alguns votos a mais, apenas, não muitos, ficou aqui na sétima posição a Nora Knockout com 248 votos. Bom, na minha opinião, essa skin ficou até pior do que o Armando Metralha, porque parece uma skin que Epic Games teve preguiça ali de fazer, tá ligado? Tipo, sempre tem uma skin bem simples, essa eu acho que é a skin mais simples que tem no passe, e, tipo assim, não é pelo fato dela ser simples, porque tem muitas skins bem simples ali que eu curto muito, mas essa aqui em específico eu não sei, eu acho que não tem nada de especial, tá ligado? É mais uma skin ali que não faz parte da história do jogo, basicamente, que não tem nada, assim, a agregar, é uma skin meio genérica ali que Epic Games jogou, tá ligado? Tem um estilo ali com óculos, né, tem alguns estilos diferentes que, na minha opinião, também não acaba agregando muito nela, e eu concordo com vocês, não acho que foi uma skin que é tão legal. Agora, entrando na sexta posição, com 500 votos, né, praticamente o dobro aí, um pouco mais que o dobro, na verdade, a Tsuki 2.0, né, 500 votos cravadinhos, número bem bonito aí, e, tipo assim, manos, essa skin eu achava que ia ter mais votos, até me surpreendi que ela não teve tantos votos, na minha opinião, acho que ia ficar um pouco mais acima aqui na lista, mas é claro, nesse vídeo aqui, os resultados são baseados na opinião de vocês, só que realmente, né, Epic Games deu uma reciclada, é uma coisa que a galera não curte muito, né, quando a Epic pega uma skin já antiga e coloca de novo, muda algumas coisas, e, convenhamos, Epic Games vacilou em ter colocado o nome da skin de Tsuki 2.0, manos, tipo, 2.0, bota Tsuki e outra coisa, tipo, o Midas tem algumas versões, o Banana, o Miausco, e tudo muda, né, tipo, Midas do Verão, tem o Banana congelado, mas Tsuki 2.0, né, esse nome foi pra quebrar mesmo, né, realmente faltou um pouco de criatividade, mas é claro, né, que o nome não entra em discussão aqui, falando especificamente da skin, eu até achei ela bonita, porque eu curto a skin da Tsuki, mas, né, pelo jeito a galera não concorda muito, né, apesar de não ter tido tão poucos votos, não ficou, né, muito bem posicionado aqui. Entrando agora no Pod, manos, na quinta colocação, quer dizer, no Pod não, no top 5, na quinta posição, com 641 votos, o Gatuno, que é logo, né, skin extra aqui dessa temporada 2. Muita gente não conhece ele, né, porque ele é um personagem da Marvel, não tão famoso assim, né, eu mesmo, quando eu vi ele, tipo, eu não conhecia, eu dei uma pesquisada, a galera me avisou também, ele aparece, né, basicamente ali nos, nas histórias do Homem-Aranha, né, Aranha-Verso e tudo mais, não é um personagem, né, tão conhecido como o Doutor Estranho, né, que também foi lançado aqui nesse passe de batalha, mas visualmente falando até que é legal, até que é bonito, mas também não tem, né, aquela coisa especial assim, na minha opinião até bem parecido com o Deadpool, né, no visual ali, só muda um pouco as cores, mas, enfim, né, realmente tem skins melhores, por isso acabou ficando bem no meio aqui. Na quarta posição agora, né, dando um salto no número de votos, com 1.125, né, já passando os mil votos, a skin da Imaginária. Manos, essa skin aqui eu acho muito linda, também concordo, ela ficou na quarta posição porque as outras tiveram alguns votos a mais, ficou tudo meio parelho, tá ligado, a partir da quarta posição até a primeira, e realmente, a Imaginária tá muito bonita, acho que a quantidade de votos pra skin é merecida, ficou muito legal, né, uma das irmãs aí do grupo do sete, e, manos, não tenho muito o que dizer, é uma skin bonita, tipo, ela tem o traje ali que diferencia um pouco, né, não é uma skin tão genérica assim, porque ela tem um rosto diferenciado, a cor do cabelo também chama muita atenção, né, porque é diferente, não tem muitas skins assim no jogo, eu achei bonita, né, pelo jeito a galera também concorda com isso. Com 1.143 votos, agora sim, entrando no pódio, na terceira posição, com a medalha de bronze, o Doutor Estranho, né, alguns votos a mais apenas que a Imaginária, né, como eu disse, ficou tudo meio encostadinho aqui, e galera, Doutor Estranho, eu acho um personagem muito legal, né, falando da história dele, do poder dele, também acho muito louco, eu já curti ele antes, né, eu já imaginava que ele ia ser lançado aqui na temporada, e convenhamos, ficou muito bem feito a skin, ficou muito bonita, e, mano, e principalmente os itens do conjunto, a picareta, até comentei no vídeo do passo de batalha, ficou sensacional na minha opinião, só que, claro, né, que a picareta não entra aqui na discussão, porque é só falando da skin, mas a skin, né, também não passa muito longe, e ficou sensacional, né, por isso merece a terceira posição da lista. E pra fechar, então, mano, sobrou duas skins, a Erissa e o Origem, foram as mais bem votadas, e eu vou falar direto, então, a skin, né, mais votada, então, na opinião de vocês, a melhor skin do passo de batalha é o Origem, exatamente, que teve no total 1.427 votos, muito bem votado, e ele merece. Eu também concordo, mano, o Origem ficou sensacional, tipo assim, é o integrante do set, então, o estilo do traje dele, né, do design, vou dizer assim, não é novo no jogo. Só que, mano, a skin ficou muito da hora, eu preferi mais ainda o estilo com o traje do que sem o traje, né, tem a versão dele sem o capacete ali e tudo mais, só que com o traje, eu achei a skin sensacional, tipo, o formato ali do corpo do Origem ficou muito da hora, o capacete, o visor dele, eu achei muito bonito, mais bonito até a skin do que o fundação, na minha opinião, tá ligado? Tirando o estilo The Rock, né, porque o estilo The Rock do fundação é muito da hora, mas o traje em si, tipo, o fundação é mais fortão, mais parrudão, mas o Origem, eu achei mais da hora, tá ligado? Mais compacto ali, muito mais interessante, assim, de utilizar, porque ele também não é tão grandão. E, mano, ele ficou sensacional, na minha opinião, é um personagem muito importante também na história do jogo, né, tem o estilo dele sem a roupa ali, como eu falei, que agrega bastante, né, pra quem não gosta aí do traje, né, com o design do set e tudo mais, então, né, merecido a primeira posição. E, pra fechar, então, né, claro, a segunda posição com a Eriça, que teve 1.413 votos, né, pouquíssimos votos a menos só, então ficou bem disputado. E é uma skin que eu também imaginava que ia estar aqui no topo, porque tem estilo de anime, né, e convenhamos, quando tem estilo de anime, a galera gosta, né, o pessoal gosta desse estilo, não adianta. E, na minha opinião, até que não ficou, tipo, das melhores skins aí feitas pela época nesse estilo, só que as variantes dela me agradou muito, tá ligado? Tipo, mudando as cores ali que tem, tudo nos estilos, eu achei que ficou bem legal, né, e a skin no geral, né, também ficou bonita aqui, então, na opinião de vocês, segunda melhor skin do passe de batalha fica pra ela aqui, mano, merecido. Mas, então, é isso, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando, claro, né, que essa votação aqui foi baseada na opinião de vocês, comenta aí se você concorda com isso, se você acha que teve alguma skin pouco votada, que mereceu mais votos, ou o contrário, né, uma skin muito bem votada, que você não curtiu tanto assim, enfim, né, fica à vontade pra comentar a sua opinião própria aí embaixo também, beleza? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque me ajuda muito aí também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!